Senhoras e senhores deputados, primeiro eu estou apresentando aqui um projeto de lei que recebeu o número 7.444 que ele proíbe fazer uso de qualquer produto famígero em portarias de órgãos públicos de escolas, paradas de ônibus e em outros lugares de grandes aglomerações. A gente sabe que o cigarro ainda é muito prejudicial à saúde das pessoas e quem fuma vai ter que procurar um lugarzinho aí para fumar o seu cigarro, o seu charuto. Também, senhor presidente, aproveitar a oportunidade para parabenizar as mulheres policiais do Brasil que ontem conseguiram aqui uma grande vitória que foi o reconhecimento pelo parlamento brasileiro de um direito que lá já está na constituição, aposentadoria cinco anos menos que o homem. Dois pronunciamentos que trazemos aqui, senhor presidente, queremos pedir que sejam transmitidos também pela voz do Brasil. um trata do Plano Nacional de Educação. Esse plano está aqui há quatro anos, passou pelo Senado, aqui nas comissões e a gente espera que, se não hoje, mas na próxima semana, a gente possa votá-lo definitivamente para que a nossa Presidente da República possa sancioná-lo. E o outro é um pronunciamento que transmite aqui uma entrevista do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, ocorrida no dia de ontem, na segunda-feira, onde ele mostra que a importância da independência do Banco Central. A gente vê o país, o que era, o que o país é hoje, como cresceu, como se desenvolveu, mas a gente ainda tem algumas coisas atreladas ao governo, como é o caso do Banco Central. E a gente acha e entende que a sua independência ela é importante, como importante também órgãos, como a gente tem aqui no Brasil, que, lamentavelmente, estão aí, inclusive, sob suspeita de alguns desmandos, como é o caso da Eletrobras, da Petrobras e tantos outros. Eu acho que a independência do Banco Central, como prega o ex-governador Eduardo Campos, ela é muito importante para o país. Eu peço, presidente, que vossa excelência autorize a publicação desse projeto de lei e desses dois discursos na voz do Brasil. Obrigado, presidente.